Música Os dias de calor trazem maior sensação de cansaço. Um adulto pode perder 2,5 litros de água por dia no verão. Por isso, conviver com temperatura perto dos 40 graus exige cuidados extras e algumas mudanças nos hábitos alimentares. Uma fruta, um suco de laranja, um frango, um bife de frango, um bifezinho passado na hora, uma coisa assim com pouca caloria, leve, mas que a gente consiga suprir as necessidades. Frutas e muitas saladas com certeza e bastante líquido que é o principal nesse forno alegre, né? Que é o principal. A Angélica está certa. Uma das principais orientações é não esquecer da hidratação. Crianças e idosos precisam de atenção redobrada. Principalmente porque a gente tem uma temperatura muito elevada e as pessoas precisam se hidratar. E existem várias maneiras de consumir a água, né? Que é na sua forma in natura, que ainda é a melhor, mas também existem alguns truques com que a gente pode aumentar, com que a palatabilidade, né? Seja maior pelas pessoas, que é colocando algumas ervas, colocando algumas frutas dentro, né? E saborizando, lembrando sempre de higienizar as frutas e as ervas, para com que a gente não tenha contaminação da água, né? Outra dica importante é fazer compras em locais que ofereçam variedades de alimentos in natura ou minimamente processados, privilegiando uma alimentação mais leve. Façam a ingestão de mais frutas e mais vegetais. E também procure não comer alimentos com molho, né? Principalmente a base de leite e de emulsificação, que são as maioneses, né? E cuidar as carnes, para com que as carnes estejam bem cozidas, para com que não estejam cruas, né? Outra recomendação essencial é observar a conservação e a refrigeração dos alimentos. Nessa época de férias, muita gente consome lanches oferecidos na beira da praia. O ambulante tem uma bancada na mesa e ficam sanduíches todos expostos. Aquilo ali está exposto ao sol, né? A todo o ambiente e ele fica fora de temperatura. A mesma coisa na praia, se o vendedor passar com o sanduíche na mão, vendendo, ele tiver uma bacia, vendendo todos os sanduíches, não é uma mercadoria própria para o consumo. Mas se ele tiver um sanduíche para mostrar aí dentro da caixa o que ele pegar, for de uma caixa de isopor, for de um cooler, aí a gente já pode começar a consumir. Um ambiente propício para o acondicionamento dessas mercadorias. É tempo de férias. Mas na escola? É isso mesmo. Aqui em Alvorada tem uma garotada que não via a hora de voltar. Tava saudade da escola daqui, da praxinha daqui. A gente jogava futebol, basquete. Fazia vários gols. Sendo legal. A gente, ontem, teve um vez aqui no castelo, teve um escorrega que subiu lá em cima. Aí ontem teve a cama elástica. A gente brinca bastante. Também tem a sala lá que tem os jogos. O projeto Brincando nas Férias acontece em quatro escolas de Alvorada. Este é o primeiro ano aqui na Paulo Freire. Durante o dia, alunos de 5 a 14 anos participam de brincadeiras, esportes, aulas de música e recebem três refeições. E a Renata aprovou a escolha do cardápio. O lanche e o almoço são uma delícia. Eu gosto quando eles fazem purê com carne e salada e feijão e arroz. E o lanche, eu gosto quando eles fazem batida com bolo. Como o repasse do valor da merenda pelo Fundeb é interrompido no final das aulas, a alimentação foi garantida por doações. No final de novembro a gente já começou a entrar, a se comunicar com nossos representantes, né, que fazem a venda da alimentação. Fomos prontamente atendidos, a comunidade também, os supermercados, armazéns, enfim. Todo o comércio também nos auxiliou. Então, está bem tranquilo, tem bastante comida, comida de qualidade. Depois de almoçar, é hora de assistir a um filme. O Cinebus é um ônibus que foi transformado em cinema. Os bancos foram virados para o fundo do veículo, que recebeu uma tela e um projetor. Brincadeiras, diversões, muita alegria. Os pais, os responsáveis, vindo buscar eles e agradecer. Muito obrigada, professora, né, porque muitos precisam trabalhar e não tem onde deixar eles. As atividades ainda acontecem nos dias 14, 15 e 16 de janeiro, nas escolas Paulo Freire, Leonel de Moura Brizola, Elizardo Duarte Neto e Normélio Pereira de Barcelos. Não precisa de inscrição, é só chegar e aproveitar. O céu está nublado, mas nada de chuva. Essa é uma situação que preocupa quem vive no campo e que fez pelo menos nove cidades do estado decretarem situação de emergência nos últimos dias. Uma delas foi o município de Ponte Preta, no Alto Uruguai Gaúcho. Aqui, as lavouras de soja e milho são as mais afetadas. Hoje, a nossa agricultura aqui, as pessoas que dependem da agricultura, são mais de 90% da nossa população, entende? A renda principal é essa, que movimenta o comércio, que movimenta o dia a dia e as perdas são muito grandes. Então, certamente, o prejuízo, tanto para o município quanto para os agricultores, é muito grande. De acordo com a imater do município aqui de Ponte Preta, os prejuízos na lavoura de milho e soja deste ano aqui do município, comparados ao ano passado, podem chegar a cerca de 50%, em torno de 7 milhões e meio de reais. No caso de milhos como esse aqui, que foram plantados mais cedo, a formação da espiga já está danificada. Já esta outra, que fica bem do lado aqui, a expectativa é que o grão nem mesmo chegue a se formar devido à força do calor. Este produtor ainda calcula as perdas na lavoura. Além disso, também se preocupa com o que a situação de estiagem pode provocar em outras culturas, como a de produção de leite. Bem, a situação, como vocês podem observar, está nesse pé. A parte de produção de grãos, principalmente do milho, que a gente pode constatar nesse momento, é uma quebra muito grande na produção, tanto o milho do cedo, quanto o milho mais tardido. Vocês imaginem o que vai acontecer nos demais produtos que a gente pode, que a gente usa na propriedade, tipo fazer a silagem para os animais, principalmente para a produção de leite. Se não dá grão, vai ser uma silagem de péssima qualidade, se a gente conseguir fazer a silagem ainda. Porque se continuar seco desse jeito, nem mais palha verde não vai ter para moer, para ensinar, para ter pelo menos um pouco de alimento para os animais. Para ele, o decreto de situação de emergência pode ser a única solução para as pequenas famílias que vivem no campo se a chuva não chegar. Eu, na minha lavoura, por exemplo, investi mais de R$ 3.500,00 por hectare para formar uma lavoura de milho. Colocando todo, fazendo toda a correção do solo, semente de excelente qualidade, o que desponta no mercado, adubação, conforme a análise, ultrapassou os R$ 3.500,00 por hectare. E eu hoje não vou conseguir tirar 50% desse investimento. E ainda eu tenho que usar ele para alimentar os meus animais, para eles não morrem de fome, que é muito pior ainda. Então, esse decreto vem em boa hora, que ajuda a sensibilizar também a toda a região e ajuda, pelo menos, a nós unirmos forças, a agricultura, o poder público e as entidades, para a gente tentar conseguir algo diferenciado para esse ano, pelo menos. Nesta sexta-feira, a instabilidade alcança todas as regiões do Rio Grande do Sul. Porém, as chuvas terão volume e distribuição irregulares. Há risco de grandes volumes e tempestades em algumas áreas. Os termômetros não devem passar dos 30 graus, mas com a presença do sol em parte do dia, aumenta a sensação de abafamento. Porto Alegre terá uma tarde chuvosa, com termômetros ficando entre 25 e 31 graus. Em Ijuí, no noroeste do estado, a mínima foi de 23 e a máxima chega aos 31. Na fronteira oeste, em Alegrete, a temperatura varia entre 24 e 31 graus. A cidade de Santiago recebe, a partir deste domingo, a 32ª edição da Copa Santiago de Futebol Juvenil. A Copa, que é considerada uma das maiores competições das categorias de base do país, vai ter 12 equipes divididas em duas chaves. No grupo A estão Albion do Uruguai, 13 Febreiro do Paraguai, Figueirense de Santa Catarina e três equipes de Porto Alegre, o São José, Grêmio e o Internacional. No grupo B tem duas equipes paulistas, Santos e Palmeiras, além do Aliança Lima do Peru, o Nacional do Uruguai, o Juventude de Caxias do Sul e os donos da casa, o Cruzeiro de Santiago. O torneio vai até o dia 26 e, neste domingo, 9 horas da noite, na TVE e também na TV Brasil, tem Inter e 13 Febreiro do Paraguai. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro do Paraguai Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro do Paraguai Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro do Paraguai